Sensacional, bora lá, bora lá Leandro Coimba bronzeado Falei Mais uma do DVD Nem os olhos fecham, já não te interessa Querer me beijar Tô mal, mas eu aguento seu jeito violento De querer maltratar E aí me tranca em mim Pra gente não brigar Eu com meu orgulho aqui Vou ser o outro morro do sofá Aumentando a TV Pra não me ouvir chorar Queria aproveitar te odiar E aprender a desgostar Tua luz tampouco mais de mim Mas você pode acreditar No dia em que o jogo virá Vai saber o quanto é ruim Se eu tivesse a chance de escolher Eu escolheria não te amar assim Queria aproveitar te odiar e a perda de desgostar Pra gostar do povo mais de mim Mas você pode acreditar No dia em que o jogo virá Vai saber o quanto é ruim Se eu tivesse a chance de escolher Eu escolheria não te amar assim Meus olhos fecham Queria aproveitar te odiar e a perda de desgostar Aumentando a TV Aumentando a TV Pra não me ouvir chorar Vai saber o quanto é ruim Se eu tivesse a chance de escolher Se eu tivesse a chance de escolher Eu escolheria não te amar assim Assim Eu escolheria não te amar 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 assim